O que é isso? Tá mostrando a cueca aí, ó. Não, isso daí não é pra eu filmar, não. Ixi, sai daqui, ó. Pode apagar isso aí. Meu povo, recadinho aqui, que a gente sempre pergunta sobre meus shows. Amanhã eu vou cantar na Royal, isso mesmo, na Royal. É zona sua, eu acho. É zona sua, eu acho. Então, se você quiser encostar, eu vou deixar aqui o... Está de um promotor de lá. Meu namorado me larga pra comer isso daqui, tudo só, porque ele chega aqui reclamando que não sobrou nada pra ele. Gente, isso aqui tá uma coisa assim de outro mundo, real, tá muito gostoso. Eu vou me acabar. Vida foi sem querer, venga. Gente, eu tô tão lesada aqui, olha. Desastrada, desastrada. Amor, faz massagem, Ninho. Massagem. Massagem, amor. Gente, tá vendo como ele me trata, gente? Gente, hoje ele levou um cacete, ele apanhou muito. Quem apanhou? Eu, né? Ou você que apanhou? Ele levou um cacete. Ou você que apanhou? Eu, né? Filma aqui, ó. Ai, sou idiota! Gente, ele não me ama. Vida, eu não preciso provar pra todo mundo que eu te amo, somente pra você, meu amor. Ai, que lindo, gente! Nossa, meu amor, sobeio. Dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho. Ai! Não, pensando ser humano que vive de Netflix, é ele pessoal. Ai, esse pé é fedorento! Contado! Solta aqui, que se der medido, menino! Gente, odeio! Ai, eu vou gritar! Eu te amo! Você tá sem roupa de novo? Viado! Pode apagar isso aí. Sem roupa, mano. Ai! Amor! Meu, para de gravar essa porra! Gente, ele é louco! Para de bater na minha bunda, virou o quê? Saco de boxe? Pandero! Gente, ele não deixou ir embora. Não! Só! E aí, dá para afinar! Que dor! Hum! Hum.